Nesse final de semana, teve uma programação diferente aqui em Joinville. Pela primeira vez, jovens puderam velejar pela Baía da Babitonga na região da Vigorelli. A participação fez parte da programação de inauguração das obras de revitalização do local. O vento não soprou a favor da vela. Demorou um pouco, mas logo o público assistiu o esporte que é considerado a corrida mais rápida dos mares. Há 60 anos aqui, nunca vi nada nem parecido. Nem parecido. Primeira vez. E aí espero ver muito mais daqui pra frente, né? Vale muito a pena. E agora parece que vai vir os pedalinhos, tudo vai incentivar as crianças ao esporte. Pela primeira vez, os competidores estão navegando na Baía da Babitonga, aqui na Vigorelli. Para isso, eles trouxeram duas classes de barcos, voltados para os iniciantes e os mais experientes no esporte náutico. Doze velejadores. A maioria era crianças e adolescentes. Eles se adaptaram com a variação da intensidade e a direção do vento. A correnteza estava um pouco forte e interferiu no comando do barco durante o percurso de 300 metros. Alex estava nervosa, mas feliz depois de participar da primeira regata. No começo eu tinha um pouco de medo, mas quando eu comecei eu me soltei. Quando tem muito vento, daí a gente fica um pouco preocupada, assim. Ela foi incentivada pela prima, que já é campeã catarinense no esporte. Mesmo sendo uma velejadora nata, Sabrina ainda enfrenta alguns desafios na vela. Mas para ela, a condição do vento na Baía da Babitonga estava ideal. Está boa, porque tem vento fraco e daí eu consigo me manter melhor no vento fraco. Mas se tivesse um ventinho mais forte, seria melhor. No começo eu não gostava muito, porque eu ficava com muito medo. Eu era muito pequena. Mas depois de um tempo eu comecei a pegar o jeito e gostei. Esses jovens são alunos da escola de vela de Joinville. Eles ganham novos conhecimentos pelo convívio em equipe e também elevam a autoestima, já que aprendem a conduzir sozinhos os barcos. A regata fez parte da programação da inauguração da revitalização da Vigorelli. A intenção era difundir o esporte entre as pessoas. E aproveitando essa revitalização que foi feita aqui e a inauguração oficial hoje, a gente foi convidado pela Secretaria de Turismo a trazer a nossa escola e também poder divulgar essa vela e justamente prestigiar o público aqui, esse evento aqui, essa ideia. É a divulgação. A ideia maior hoje é a divulgação, porque muitos joivillenses não conhecem ainda a vela, que existe vela aqui em Joinville. Para marcar a força da atividade náutica, aproveitando o potencial da Baía Babitonga, para eventos esportivos, atividades náuticas, para mostrar que o turismo está presente aqui e cada vez será mais presente. Não tem como a gente fugir disso. E a questão dos veleiros, por ser já uma atividade desenvolvida pela Prefeitura de Joinville, então é uma referência os veleiros aqui para nós em Joinville. Convidamos também as embarcações aqui da região, convidamos também outras atividades náuticas para mostrar que a Vigorelli tem espaço e é um potencial para a gente trabalhar tanto para a comunidade joinvilense, como também para o turista. Belíssimas imagens aí da Vigorelli, o dia ajudou, um dia muito bonito, toda uma celebração aí de um novo local para que os joinvilenses acabem indo ao final de semana, nos feriados, aproveitar a nossa Joinville. A gente está vendo belíssimas as imagens e também incentivar o esporte, mais um esporte aqui na nossa região.